Que a paz esteja na sua casa, que bom estar mais uma vez com você, entrando na sua casa, na sua vida, na vida da sua família. Não pense tanto, viu? Não remexa tanto no que está sofrendo, pelo contrário, firme o seu pensamento somente no que você está amando, ou no que você está vivendo por amar. Aí então, esse sofrimento vai ter outro sentido, porque o amor te dará forças. A verdadeira prova de amor de alguém que ama de verdade, é quando você sofre por alguém que ama, ou por um ideal, pelos projetos, pelos sonhos que traçou com tanto amor, mas mesmo no sofrimento você consegue enxergar as soluções. Então, não se queixe mais, pare de ficar se queixando. É, você precisa amar, você não pode desistir do amor. Deus está com você. Gaste amor às mãos cheias, eu já falei isso aqui também algumas vezes. O amor é o único tesouro que se multiplica por divisão. Quanto mais você dá, muito mais você recebe. É esse o meu desejo pra você, nesta manhã de hoje. Que você viva o amor de Deus na sua vida, que você possa sentir no seu coração nesta manhã de hoje, neste dia de hoje, que sem Deus, que sem Jesus Cristo você não pode absolutamente nada, e que o amor de Jesus nos mantenha sempre unidos. Que o amor de Jesus invada o seu coração hoje, e faça de você um homem novo e uma nova mulher. E que Deus te abençoe, rique abundantemente, te livrando, te protegendo de todo o mal, de todo o perigo, e de toda a doença do corpo e da alma. Nunca se esqueça, Deus está com você. Ele não te abandona nunca. Ele está sempre do seu lado, te ajudando, te apoiando, e te fazendo um homem novo e uma nova mulher.